Já saiu então o primeiro confronto, né? O fluxo pega o controle no mês de Copenhague. Olha, aí, ó. É, você liberou, cara. Ué, não liberei isso não, cara. Não, pô, mas isso, ué, não, pô. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Carrier. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Eu fiz o TURES aqui, meti o espaço, fui lá pra casa do caralho, velho. Tem que encaixar legal, Gal. Tem que olhar pro cara? É, entra nele, tá ligado? Desça o DEST, ó, ó. Entra no DEST. É, peraí. Eu tô dentro do hard zone. Mas deixa eu entrar aqui no Davi Dux. Toma. Nossa. Entrei até demais aqui aí. Cara, esse time tá muito paradão. Eles precisam de um Donk. Eu vou incorporar o Donk. Eu sou multifacetado. Os aí não tá dando certo, eu vou fazer o Donk aqui, ó. Com licença que eu vou fazer o Donk. Me matei fazendo o Donk. O Martinez, ele saca ali um AW. Como é que eles falam lá WP Alp? Um sniper. Se fita deu uma sniper a hora. Aí. Tropa-me. Tropa-me, Tico. Vamos lá, B. Descubra-me. Tô sem. Um B, um B. Ah, não, mano. Que cadeira, cara. Que que aconteceu? Um B, um B, um B, um B, um B. Eu tô com a C4, tá? Vou plantar isso, né? Não, acho que eu vi amigo. Não, não. Se tiver aqui, sério mesmo, vou quitar. Não dá não, velho. Nossa Senhora, velho. Ficou cavado em mim aqui, Areia 2. Ficou longe. Ficou longe, Ficou área 2. Ficou no bomb já, acho. Tá. Falechei ele. Ficou longe, o flashback. Não. Ele deu o bracinho ainda. Ficou quase uma estilha e gada, né? Pegou a manotove. Ô, pegou a... Queimou o escuro. Batei o que pegou a dar o pé. Aham, ficou. Alô, 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 que é isso? Tá tudo que... Aham, que é isso? Minha porra. O que o Limas nunca fala com os seguidores? Muito pai é isso. Verdade, eu deveria falar. Ai, Minha, tá brincando, né? O quê? Esse cara não veio daqui, meu. Claro que veio daqui. Ai, clipe do Liminha não dá não, velho. Acordar e ter de ir pro colégio à noite, velho. Essa é a minha lembrança que eu tenho, velho. De ir pro colégio, porra, velho. Chegava alguém charopando. E um x1. E olha a vida, no Shai. Meu Deus! Shai! Esse round tava perdido, pô. Foi uma decisão, velho. Tem round que é uma decisão. Você perder. Conseguiu fazer o que tava tentando desde o começo aí desse TR, velho. Água bate, pedra fura. Tanto cai que até que dura, não é isso? Eu esqueci, velho. Nossa! Ué, jogaram a Molotov. Ele foi comer a Molotov. Foda-se. A skill é minha e ninguém vai pra cima delas. Ali aí sobrou um x1, cara. Sobrou só o Souza. Ainda bem que o Tigrão não tá aqui, viu, velho? Isso, isso, isso. Ai! Por que que o cara foi comer a porra de uma Molotov, Tigrão? Dois round boost, dois round boost, dois round boost. Vamos, vamos, dois round boost. Quem sobe em cima de mim? Cadê, cadê, cadê? Eu subi, eu subi. Calma, calma, vem. Três, dois, um. Pula. Foi. Pode doar bem na frente, boa. CT. É nóis. Tem uns absurdos em prol de PDTs e status. O BT comeu essa música. Vamos de jogo, Amarelo, aqui. Vai voltar a Navi e... Eu não vou te dar kill, ó. Olha o Max com a Mac-10 procurando, ó. Olha o Max, ele não tá entendendo nada, velho. Nesse momento, o Max tá em choque, Tigrão. O capitão do outro time, ó. 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 Ele vai tomar um susto. Ué. Ué, mas aí morreu o 4. Ué, mas aí morreu o 4. E deixou ele muito rico. O cara do Mac-10 e ele ficou com 6.700. Não, 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 galera. Não, galera. Era só continuar onde você estava, cara. Era só continuar parado, velho. Espera mesmo, velho. Porra, velho. É boi do saco roxo, cacete molhadaço e popô, mão de papelão. Seguido. Seguido. Com o punhetógio explodando o chat. Pedindo o endereço da Game House do plano, velho. Mas não é possível, rapaziada. Ué, ué. Ué, levou o dele. Levou o dele. O decente. Tava olhando o monitor do lado, tava falando com alguém. É o capitão falando com a galera. É, então. Vocês curtiram esse smoke que acompanha o cara também? Que ele sai fumaçando? É. Eu acho que não. Eu fico com raiva quando o cara sai fumaçando e me mata. Mas é legal, velho. CS2 é fera. Esse jogo é bom demais. Sai eu parecendo aqui do meu quarto. Ué, como assim? Não incêndia, amigo. Chame os bombeiros. É? Não deveria ter fumaça no seu quarto. A visibilidade do cara de longe te vendo a Molotov é muito ruim. Mas você perto dela, você vê o cara limpinho, velho. Entendi. Desde 1.6 e assim... 1.6 não tinha nem Molotov! 1.6 não tinha Molotov! Ele faz de propósito, velho. Ele faz de propósito, Tigrão. Mas foi God esse comentário, pô. É um comentário da hora, velho. O segundo dia é um comentário.